Oi aí, boas-vindas a vocês do programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está no ar. Não sai daí, envia a tua sugestão de pauta para saúdemais.tv.com.br. Hoje o papo é com Luciana Zambuja e Maria Lucrécia Zavascki sobre a importância do brincar no desenvolvimento infantil. Nossa convidada é a neuropsicóloga Luciana Zambuja, que também é doutora em neurociências e pós-doutora em pediatria e saúde da criança pela PUC do Rio Grande do Sul. Junto com a gente também está a psiquiatra da infância e adolescência Maria Lucrécia Zavascki, doutora em psiquiatria pela URGS. O Brasil tem cerca de 40 milhões de crianças entre 0 e 14 anos, segundo dados do Censo de 2022. Brincar é uma atividade fundamental no desenvolvimento infantil. Toda criança tem o direito a ser criança. A Declaração Universal dos Direitos da Criança da ONU de 1959 determina que a criança terá ampla oportunidade para brincar e se divertir. Luciana, Maria Lucrécia, bem-vindas aqui à TV ao Saúde Mais. Quando a gente fala de infância, a gente está falando de várias etapas e de vários momentos. O brincar, o brincar ele começa estimulado desde cedo, muito antes das crianças saberem o que é brincar, ela é estimulada com palavras, com objetos e em algum momento ela começa a brincar por se desenvolver. Então, como é que funciona isso? O brincar é o mundo infantil, né? Então, como é que vocês definem o brincar? Olha, eu acho que o brincar é fundamental, faz parte de todo o desenvolvimento da criança, desde aspectos motores, cognitivos, afetivos, porque o brincar promove também os relacionamentos interpessoais, porque o brincar não se brinca na grande maioria das vezes sozinhos, né? Então, isso também vem carregado de afeto, em especial dos pais na primeira infância e depois, com o passar do tempo, vai tendo outras questões também envolvidas, mas o brincar é essencial. Eu posso pegar a deixa da Luciana e me ocorreu dizer uma coisa muito importante. Primeiro, eu quero dar os parabéns por esse programa, porque eu acho que, em termos médicos, a prevenção é o meio melhor para diminuir o sofrimento humano, né? E a prevalência de doenças mentais é muito alta. Então, a gente começa a prevenir as doenças bem no início da vida. Então, como a Luciana falou, o bebezinho, né? Assim que nasce, o brilho do olhar da mãe, a alegria da mãe, o sorriso, a voz da mãe, tudo isso vai construindo a subjetividade da criança. O que acontece é que, dependendo do clima, do ambiente que se cria no início da vida do bebê, esse ambiente vai acompanhar o psiquismo da criança ao longo da vida. O nosso guru grande, que é o Freud, ele diz que as primeiras relações entre a mãe e o bebê, elas são importantes para o resto da vida. Então, se for uma relação amorosa, afetiva, isso vai, vamos dizer, estruturando o nosso sistema nervoso central. Então, quanto melhor for o ambiente, melhor vai ser o desenvolvimento da criança. E precisa ser lúdico, alegre, a música, dentro do útero já. Eu acho que é um tipo de brincadeira. Olha só. Não, e essa brincadeira, o brincar na infância, ele é também, ele é diferente em diferentes contextos culturais. Nós estamos falando, muitas vezes a gente fala em brincar, mas uma criança dentro dessa consciência de família, com brinquedos, com infância, mas crianças em outros contextos sociais, culturais. Se não houvesse o brinquedo em si, ela também aprende a brincar. Existe essa ludicidade em qualquer cultura? A gente encontrou bonequinhas e brinquedos. Nas múmias egípcias já, as nossas crianças indígenas também, nossos antepassados, também usavam brinquedos. Em todas as civilizações, as crianças brincam. A nossa aqui no interior do Rio Grande do Sul, no nosso... Tem a tal do... Como é que é do... Aquele do... Brincava com ossinhos, assim, para fazer tropa de osso. Então, as crianças buscam. E as crianças não só brincam para buscar alegria e repetir a alegria. Elas brincam por necessidade. O brinquedo é uma oportunidade de elaborar situações potencialmente traumáticas ou traumáticas ou vivenciadas, não muito digeridas. O brinquedo ajuda a criança a digerir aquela situação difícil. É isso, Luciana, também. Pode complementar essa? É isso mesmo. Eu acho que sempre existiu o brincar. E é importante o brincar, ser proposto para a criança o que ela, de fato, tem como prazer. Porque o brincar está aliado, vinculado ao prazer. Então, dependendo da cultura, vai ter um tipo de brincadeira. Mas ela, sim, sempre existiu. Sim. E como é que isso pode ser estimulado na família? A gente imagina... A gente tem certeza que hoje as telas ocupam muito o espaço do brinquedo também. Eu, evidentemente, eu não quero demonizar nenhuma tela. Isso é da nossa vida cultural contemporânea. Mas gostaria que vocês elaborassem um pouco, porque é uma preocupação de alguns pais. As telas vêm, evidentemente, da família. A criança, hoje, especialmente os nativos digitais, elas nascem e elas não sabem o que veio primeiro. Se foi o brinquedo, o livro ou a tela. A tela já está no nosso contexto. Então, como é que vocês enxergam isso? Na verdade, isso aí, essa problemática das telas é muito importante. Na verdade, são todas as famílias, eu acho, que vivem, passam por isso. É inevitável a exposição a telas. Mas é importante que, primeiro, seja definido, delimitado o tempo, o que a criança vai utilizar. E uma coisa muito importante também, não adianta só restringir o uso de tela se não der opções alternativas para essa criança fora das telas. Porque o que acontece? As crianças se espelham nos pais. Muitas vezes, os pais estão ali com o telefone e elas vão reproduzir a mesma coisa. Então, não, e muito se fala, a gente ouve muito no consultório, proibir o uso de telas. Mas não adianta retirar o telefone, mas sim fazer atividades com a criança para que tenha um tempo de qualidade. Isso é uma coisa bem importante atualmente, que não se tem mais muito tempo. Mas não é o tempo que importa, mas a qualidade dos vínculos. Então, a qualidade é a interação de fato. Não está o pai do lado das crianças, os dois, ou a família inteira, com o celular que a gente vê bastante hoje. Tu estás absolutamente correta em relação a isso. Eu estou plenamente de acordo com isso. E eu acabei de ir de uma jornada de psiquiatria do Centro de Estudos Luiz Guedes, aqui da nossa da nossa associação. E o que nós temos? Várias pesquisas mostrando que até os três anos de vida, a criança não deve ser exposta a telas, porque isso inibe o desenvolvimento de várias habilidades possíveis. Entre elas, a capacidade discursiva da criança, a linguagem. E há novas pesquisas ainda mostrando que as crianças têm maior aptidão para apreender o material de estudo se elas leem no papel do que se elas forem estudar na tela, no Kindle. Então, a ideia é que haja um equilíbrio disso, porque as telas são necessárias. Nós estamos aqui, não tem volta mais essa questão, mas a moderação, não é? E que seja usada para questões saudáveis, como diz esse programa. Porque a gente sabe que também a tecnologia, infelizmente, para crianças, tem sido usada também para outras, para corrupção, para outras questões muito desagradáveis e potencialmente patológicas, abusivas, etc. Sim, a gente sabe que a gente está numa sociedade em que as imagens, elas estão muito prontas na nossa frente. E, não sendo da área da saúde, mas inspirada um pouco na lição de vocês, é que as imagens também, elas precisam ser criadas na cabeça. E se as imagens estão todas prontas, diminui muito a capacidade de criação. Perfeitamente. É. Então, as crianças precisam ler. Eu vi um depoimento de uma avó que a netinha primeiro está lendo todo o volume, o primeiro volume do Harry Potter, depois ela vai ver o filme com a avó. Depois vai ler o segundo volume, depois ela vai ver o filme com a avó. Então, é uma menina que tem essa ideia. Provavelmente porque o ambiente familiar foi favorável, primeiro a leitura, depois o filme. É muito interessante porque é uma menina bastante criativa. Então, eu acho que é isso também. A gente precisa tentar incentivar o prazer, como disse a Luciana, nós temos que ter uma relação prazerosa com a vida, e isso vai partir do brinquedo e dessa capacidade de elaboração das situações difíceis que a criança pode enfrentar. Ah, olha só. A gente tem muito o que aprender nisso ainda, mas a gente vai fazer um breve intervalo agora e o Saúde Mais já volta. Saúde Mais está de volta e continuamos a conversar sobre a importância do brincar no desenvolvimento infantil com a neuropsicóloga Luciana Azambuji e com a psiquiatra da infância e adolescência Maria Lucrécia Zavascki. Nós, adultos, quando estamos presentear uma criança com algum brinquedo, a primeira coisa, se a gente não sabe muito bem, ah, vamos ver qual é a idade. Ah, o brinquedo até um ano, o brinquedo até três anos. Como é que se dá essa classificação? Quais são os, de uma forma bem geral, o que é o brinquedo de cada infância? Aliás, podem ficar à vontade. Uma pode complementar a fala da outra, é um prazer. O bebezinho muito pequeno, ele não precisa de objetos, nem eletrônicos, nem coisa nenhuma. Ele precisa do olhar da mãe, do colo da mãe, das mãos da mãe, para que ele possa ter uma percepção agradável de todo o sensório dele, que está absolutamente apto quando ele nasce. Então, a natureza, as plantas, a música, o canto da mãe, a voz da mãe, ele já está em condições de poder se relacionar com o olhar, com o sensório. Depois, quando ele começa a se movimentar, ele pode tentar, aos pouquinhos, com um ano de vida já, ou antes mesmo, a ele buscar uma brincadeira, e a gente não precisa se intrometer, ele tem que exaurir aquela pesquisa. Eles são grandes pesquisadores. Então, realmente, a cada idade, ele está com alguma aptidão a mais para se desenvolver. Então, o pequenininho, quando ele já está com motricidade suficiente, ele pode engatinhar, ele pode procurar questões. Então, nem o superestímulo, nem o silêncio total. Em geral, as crianças que não recebem nenhum estímulo, elas vão atrofiando as suas capacidades de desenvolvimento. Como disse a Luciana, é fundamental o brinquedo para o desenvolvimento da criança. E, para cada idade, ela tem uma certa aptidão. Então, a gente realmente tem que escolher brinquedos que sejam à altura das possibilidades da criança. Concordas com isso, Luciana? Sim, isso é bem importante. Até as idades, eu acho que vem por isso. Até porque alguns brinquedos podem envolver riscos se a criança ainda não está preparada. O que que, em termos, até para algumas dicas, o lactante, que a gente fala de zero a dois anos, normalmente se propõe alguns brinquedos que vão estimular a questão sensorial, de tato, de audição, tarefas de encaixe, aquelas coisas de blocos, de pareamento com cores. Depois de dois a quatro anos, quando a gente começa, tem uma função que se chama teoria da mente, que é a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Então, as tarefas de faz de conta, mais de jogos de imitação, coisas mais imaginativas é importante. E, com o passar do tempo, depois dos seis anos, tarefas que vão como quebra-cabeças, jogos de raciocínio lógico, de tabuleiro, para ir, então, estimulando outras funções cognitivas, como a atenção, a memória, e mais futuramente, lá pelos 12 anos, jogos de estratégias, para que, e outra, e não só o estímulo cognitivo, mas, de novo, sempre estimular a questão do relacionamento interpessoal, que as atividades, o brincar em grupo, que é sempre em grupo, ou com familiares, que é o mais indicado. Que as trocas. Eu posso, só um brinquedo especial, entre tantos que você mencionaste, o brinquedo de esconder é um brinquedo fundamental para a criança. É mesmo, por quê? Porque, especificamente... Desde o bebezinho, a partir dos quatro meses, ele já pode brincar de esconder com a fraldinha, e se o adulto estimula, e se o adulto se diverte, a criança se diverte muito. E esse brinquedo de esconder, ele segue em diferentes formas, até a idade escolar, mais ou menos. E o brinquedo de esconder, segundo as nossas teorias, ele ajuda a criança a elaborar a situação de separação progressiva da sua mãe, do seu pai, futuramente da sua família. Desenvolvendo mais independência como sujeito. Então, é uma forma de elaborar essa questão, dessa angústia muito inicial, que é de se separar da mãe. Então, o brinquedo de esconder é uma forma que a criança utiliza para elaborar. Em vez de ela ser passivamente distanciada da mãe, ela que se distancia. Ela esconde, depois alguém tem que procurar. Então, é uma forma de elaborar essa situação. E muitas vezes também, quando a gente percebe, quando a criança também está, sei lá, trocando de fase, ela joga fora o brinquedo, ela não quer mais aquele brinquedo e ela vai para o outro. Isso é normal, não tem problema, é isso. A mãe não precisa estranhar, ela não vai quebrar o brinquedo, isso não é uma coisa ruim. Não, às vezes até a criança... Eu me lembro de uma criança que nasceu irmãozinho e ela tinha um brinquedo de estimação maravilhoso. Aí ela pegou aquele brinquedo, um martelo e quebrou todo o brinquedo. Em vez de agredir o irmãozinho, ela estragou o brinquedo dela. Tem todo um simbolismo nisso. Então, por isso que o brinquedo é muito necessário. Tanto para desenvolver toda a cognição dela e o desenvolvimento motor, inclusive. Hoje temos que estimular muito a criança que vá para a rua, que brinque, na natureza, o esporte. Sempre que seja algo que dê prazer para a criança. E o que a gente sabe também? Que quanto melhor e quanto mais alegre, quanto mais felicidade o bebê tiver desde o início, a gente chama, quanto mais feliz for a amamentação, maiores serão os impulsos epistemofílicos dela. Maior a curiosidade, maior o desejo de aprender. E o brinquedo é um laboratório de pesquisa para a criança. Se for algo bastante prazeroso, se ela tiver curiosidade, se ela tiver condições. Que precisa ser estimulado. E para a questão, a gente fala de cognição e tal, mas de estima mesmo da criança. Da criança se colocar diante do mundo de uma forma positiva. O brinquedo, a brincadeira também, entra num papel importante, Luciana? Eu acho que sim. A brincadeira é fundamental para todas as relações. Desculpações, desde eu aprender a perder, porque a gente aprende, ou perder é tolerar a frustração, a coisa da competição, sadia. Todas essas coisas aparecem muito no brinquedo e são fundamentais para o resto da vida. Por isso que a gente diz que as experiências da infância, elas são marcadores para as experiências adultas. Perfeitamente. Perfeitamente, perfeitamente. Perfeitamente, é. E o que tu mencionaste, Luciana, nesse saber perder, a gente na vida, 90% das coisas que a gente quer saem como a gente não quer. Então, o aprendizado da frustração é algo fundamental ao longo do desenvolvimento. Então, o perder também faz parte desse processo de aprendizado na brincadeira. É mais fácil de elaborar se eu perco um jogo do que perder um familiar, perder um emprego. Mas este aprendizado se faz na infância. Quanto mais inicial for a oportunidade da criança de ser feliz, viver de uma forma lúdica e de uma forma tolerante à frustração, melhor ela vai enfrentar os desafios da adultez. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar, logo que eu fui para a aula, vi que existiam colegas, a gente precisava dividir de uma forma diferente. Mas a professora começou a ensinar umas coisas que eu pensei, opa, não tem mais brinquedo aqui, agora é sério. Eu não sei exatamente como é que eu pensei isso, mas eu vi que foi um certo trauma para mim começar a estudar e ver que a minha vida já não era composta só do brincar. Como é que a escola pode ajudar a introduzir os estudos junto com esse universo da criança que está em transição? Eu acho que realmente essa palavra transição tem que fazer de uma maneira adequada. Tanto é que hoje em dia, na educação infantil, já se começa a aprender mais, assim, a letrinha, efetivamente, as letrinhas, os números e até as crianças chegam ao primeiro ano já com mais noções de alfabetização, o que muitas vezes as pessoas acham que é precoce, mas não. É porque essa introdução vai sendo de uma maneira mais lúdica, para não ter um impacto tão grande. Porque muitas crianças acabam desenvolvendo algumas coisas, algumas situações de maior ansiedade, de tristeza, de um luto, de uma coisa que foi perdida, quando o impacto é muito grande, essa saída da educação infantil, ir para as primeiras séries do ensino fundamental e não ter mais todos esses estímulos lúdicos que tinham. Eu aprendi isso com uma professora minha, chamava-se Aida Zimmermann. Chama-se, ela está viva e está por aqui. Ela dizia o seguinte, uma criança saudável é aquela que fica alegre durante a maior parte do dia e que brinca durante a maior parte do dia. Então, a criança precisa gostar de descobrir as letrinhas, esse impulso de sistema o filho que eu havia falado. E, para isso, precisa haver também o interesse do professor. O professor precisa ser alegre, ser interessante. Eu acho que o professor precisa adorar o que faz. E isso ajuda muito a criança. Mas ela também precisa ter curiosidade. E isso vem desde a terra à infância. E, quando ela descobre que ela começa a aprender e que ela domina aquele conhecimento, ela fica com uma autoestima melhor. Mas é um desafio. Isso passa pela capacidade de tolerar a frustração, a frustração do não saber. É muito duro não saber. Então, essa angústia entre o que é exposto e o processo de aprendizado é um processo de tolerância, de paciência. São questões que a gente vai aprendendo ao longo do desenvolvimento e dentro da família também. Com certeza. E, para as crianças neurotípicas, há uma diferente abordagem? O que pode ser diferente? O que pode ser igual também? Olha, eu acho que a questão das crianças atípicas tem que, como brincar de novo, é prazeroso. Ela tem que ser inserida em situações que ela gosta. Então, crianças, por exemplo, que têm mais hipersensibilidade a ruídos, priorizar brincadeiras mais silenciosas. Tem algumas que têm algumas questões de toque, outras que não se relacionam, não dá pra expor num grupo muito grande. Então, em pequenos grupos, inicialmente. Pra, de novo, até isso é importante na questão das famílias atípicas, ter esse espaço pra brincar. Porque, muitas vezes, após o diagnóstico, fica aquilo de estímulo, 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 e terapia, e terapia. Só que também faz parte do desenvolvimento o brincar, sem nenhum objetivo. Só a criança e os familiares ou amigos aproveitarem aquele momento. Acho que essa é a coisa mais importante da questão atípica. Sim. E, tendo continuidade ao que tu falaste, cada criança é uma criança, é um universo. Cada família é um universo. Então, o que se sabe é que, para cada criança, tem que haver um planejamento adequado. Isso da hipersensibilidade a sons é muito sério. Então, se ela tem que ir em um ambiente mais... Ela precisa ficar protegida, por exemplo. E brincar muito tempo sozinha, essa criança talvez não seja tão prazerosa. Então, para cada criança tem que ter o seu planejamento para que ela possa... Porque nem toda criança atípica é igual a outra. Todas são muito distintas. E um tipo de atipia pode ser diferente do outro tipo de atipia. Então, cada uma precisa ser estudada na sua individualidade. Tá, Luciana Sambuja, Lucrecia Zavascki. Muito obrigada pela presença de vocês. O nosso tempo é limitado, o assunto é muito grande. A gente tem que fazer uma parte 2 desse programa. Vocês já estão convidadas. Obrigada. Ou por hoje, saúde mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. Fica por aqui. Tchau, beijo. Se cuida. Até a semana que vem.